Queremos ouvi-lo. Professor, aí eu tava no... no... sábado pela manhã, eu fui no município do Guararema aqui, antes de Jacareí. Legal. Vai bater uma bola com os amigos lá. E lá o celular não pega. Eu chegamos no sítio e o celular não pega. E aí chega... É mais ou menos como o Ninho, né? É, não tava pegando o celular. Aí vai chegando o pessoal pra pagar o racha, pelada, e falou, pô, você viu? O seu amigo Ronaldo comprou o Cruzeiro. Eu tô achando que é brincadeira. O Ronaldo não paga uma água e vai comprar o Cruzeiro. O Ronaldo não paga uma água pra ninguém, vai comprar o Cruzeiro. Os caras tudo falando, não, pô, saiu e eu louco pra ver a notícia, mas ligava no celular e nada, né? Aí beleza, quando deu 15h30, retorno pra São Paulo aí, como eu gosto de falar, né? Todo veículo de comunicações de esporte, o Ronaldo adquire o Cruzeiro. Digo, fenômeno, rapaz. Digo, ó, Ronaldo não entra em nada pra perder. Ali... E é imagem. É isso que você tá falando. Ali ele vai ter salário, vai ter tudo. Não é nada do bolso dele. Né? E a gente torce pra que o Cruzeiro volte a ser o que era. Só que é o seguinte, o Cruzeiro tá na Série B, eu já não sei se pode contratar, ainda não pode, né? Tem uma dívida de... Pra poder contratar... Mas vai acertar. É que no Goiás hoje, o Goiás hoje não pode contratar porque não pagaram o Michael. Alguém, né? Saiu agora. Só que a dívida do Goiás é 720 mil reais. Isso se arruma. Voltou a primeira divisão, tem cota. O Cruzeiro não, já é coisa de 20 milhões essa dívida aí pra poder contratar. Isso, não vamos esquecer que na Série B tá o Grêmio, tá o Vasco, tá o Bahia, tá o Esporte. Se você não montar um time forte, você não volta. Né? E a chegada, vamos ver se pelo menos são as dívidas, né? Você falou, ó, né? 400 milhões de cara. É isso aí mesmo. É parcelado em 10 anos tudo, né? E, ah, como vai ser o Ronaldo gestão do Ronaldo? Eu sei que o Ronaldo gosta de ganhar dinheiro. Isso a gente no meio da bola. Nada contra. Não, não, nada contra, mas assim, eu tô falando do Ronaldo pra não achar que o Ronaldo tá botando dinheiro dele. Não bota. Com isso. Como não botou no valor do Liga? Ele é o que é o propósito. Não, aí é ele. No retorno. Não, porque assim o torcedor fica esperançoso, sabe quem foi o Ronaldo a nível mundial, historicamente, a sua carreira. Tive a oportunidade de jogar com ele no PSV, na Inter e na Seleção Brasileira. E Ronaldo, ele sabe administrar bem o que é dele. Assim, eu acho que ele vai ser o garoto propaganda disso aí. Que nem é no Valado Lir. Não é dinheiro dele. Tem uma empresa por trás. Eu acho que a presença dele no Cruzeiro, eu queria ter a opinião de vocês, e o Cruzeiro chegando e essa repercussão toda, vai entusiasmar outros clubes. Vai entusiasmar outros clubes. Se a coisa prospera ou não, porque depende de conselho, não queremos nem pensar nisso. E a gente sabe que é assim, mas outros clubes eu acho que ficarão entusiasmados, Bruno. É, principalmente se começar a dar certo. Botafogo já está indo nessa, tem Botafogo, quem mais? Cuiabá, Cuiabá agora. Cuiabá que tem já uma administração empresarial, América, tem no caso do Bragantino que é uma outra situação, é uma empresa mesmo que é dona do clube. Sim, eu acho que hoje, a princípio, quem vai logo de cara buscar são times que estão numa situação difícil. O América e o Cuiabá até acho que é outra situação, mas o Botafogo, por exemplo, como Cruzeiro, ele está numa situação difícil, não vê muita saída, vamos lá, vamos tentar. Mas os outros, falando de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho, acho que vai, ou se a coisa virar muito rápido em outros clubes ou se chegarem também numa situação que eles não tenham muita saída. Então, para chegar nos grandes clubes ali, que, claro que alguns estão numa situação difícil, São Paulo, por exemplo, está numa situação difícil, mas ainda está bem distante de pensar nisso, como a gente viu na última semana que fez o Conselho do São Paulo, eles estão mais preocupados em manter o poder entre eles mesmos. Então, acho que para chegar em outros grandes clubes acho que ainda vai demorar um pouquinho, a não ser o Botafogo, por exemplo, que é um time que acho que está numa situação se não igual, mas o Cruzeiro estava pior, mas também numa situação muito difícil. Mauro, você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que é importante o torcedor entender que esse é um processo novo no futebol brasileiro, há investidores e investidores, cuidado com essas histórias aí de dinheiro que vem no tapete voador do árabe, não sei de onde, sempre vazam essas coisas, vem essas histórias e nem sempre elas são muito confiáveis. E é bom também, o torcedor que quisesse aprofundar a respeito do tema, compreender, assim, o que eu vou falar não é questão de ser otimista ou pessimista, é pura realidade. Tem o Chelsea, que era um time médio, com alguns momentos de grandeza na sua história, que foi comprado por um russo, o Abramovic, e virou um time grande, duas vezes campeão da Europa, já ganhou todos os títulos possíveis na Inglaterra. Hoje, se você estiver andando em qualquer região do planeta, na África ou na Ásia, aqui no Brasil, você desbarra com um cara com a camisa do Chelsea. Antes do Abramovic, ninguém tinha a camisa do Chelsea, só quem torce pelo Chelsea, porque era um clube de pouca penetração aí no mercado internacional. Essa é uma história bem sucedida? É. O cara colocou dinheiro, bancou fortes times, continua fazendo isso, a torcida cresceu, já era uma torcida numerosa até em Londres, cresceu e vai ficar. Se amanhã ele sair, alguém vai comprar, porque vai ser um bom investimento. É ação, né? Ele transformou num clube poderoso. O City, mais ou menos a mesma coisa com o dinheiro lá dos Emirados Árabes, fazem algo da mesma linha com o PSG do Catar, mas tem times que têm histórias tristes, né? Na Espanha, na Inglaterra, que não deu certo. Em algum momento, alguém falou, não vou mais colocar. Na França, o próprio Mônaco passou por isso. E o caso mais, assim, chocante, que eu me lembre, é o caso do Porto Smalf, um time da Inglaterra, do sul do país, que ganhou a Copa da Inglaterra em 2008. Tinha um russo lá colocando dinheiro, chamado Alexandre Gay Damac, filho de um bilionário. E o time, de repente, ele largou. O time não cumpriu seus compromissos, a dívida foi aumentando, foi parar na quarta divisão. Foi sendo rebaixado, rebaixado, rebaixado até a quarta divisão. E só existe até hoje o clube porque a cidade abraçou o clube. A cidade arrendou o estádio, montaram uma espécie de uma ONG, e depois eles foram lá e arrendaram o clube. Os torcedores passaram a... colocaram um balão de oxigênio porque o clube estava acabando. Ah, mas é um clube menor. Sim, é um clube menor, mas ganhou uma Copa da Inglaterra. Ou seja, e tem uma torcida, representa uma comunidade, uma cidade. E história, um clube centenário. Poderia ter acabado. Por quê? Porque veio um aventureiro, brincou um pouco ali de empresário de futebol, de dono de clube, ganhou um título, se tornou conhecido, apareceu na televisão, saiu nos jornais, o benfeitor aqui, o do Porto Simalf, de repente ele largou. Então, existem histórias de sucesso e de fracassos. Então, todo cuidado é pouco nesse processo. Acho que esse que é um ponto muito importante. Todo cuidado é pouco. O mais antigo, perdão, Bruno, o mais antigo nessa história toda é o futebol italiano. O futebol italiano é o mais antigo. Começou já, faz quase 40 anos, negócio de clube empresa e tal. De todos os clubes que participaram desse segmento, dessa maneira de gestão, 40 deles que participaram da Série A faliram. 40. Faliram pelo menos uma vez. Mas, e aí? E aí? Que eles seguiram. Seguiram. Então, existe, como disse o Mauro, existe, não é só um sonho dourado. Chegou, opa, rumo ao paraíso. Não é. Mas, é mais difícil. Porque tem ações, o cara pode vender as ações. Eu não consigo mais administrar. Vou vender para o Mauro César Pereira as minhas ações. E até mesmo no caso de falir. Porque o cara muda o nome e o grupo da cidade reassume e o time continua a viver. Na prática, os administradores dizem que aqui no Brasil, aqui no Brasil, quando eu perguntei isso para um dos homens que escreveram esse negócio, ele disse assim, tá bom, você tem razão. Só que aqui no Brasil, tá cheio de clube, morto vivo. Sim. Também tá morto. Só que tá respirando, mas não acontece absolutamente nada. Então, com a empresa, pode acontecer? Pode acontecer. Mas é mais difícil. Eu falei, e essa esqueminha de lavagem de dinheiro? Não vai ter um trambicada? Eu estava conversando com ele. Falei assim, olha, aí que tá. Leia com atenção a lei. Fui ler. Leia com atenção a lei. A empresa idônea tem abertura lá, tudo deve ser checado pela Receita Federal e pelas instituições brasileiras. Então, porque a lei tá lá com uma trava, evitando lavagem de dinheiro, que chegue, por exemplo, um cara do crime organizado pra comprar. Tá tudo escrito lá. Se for seguido, a gente sabe que, às vezes, os caras escapam. Mas, se for seguido, não será fácil chegar a um oportunista lá fingindo que, e vendendo um terreno em alto mar. Não será fácil. Por isso que ele citou que, nesse caso do Ronaldo, por exemplo, claramente envolvido no assunto, tem uma corporação que tem ações na Bolsa de Nova Iorque, já citei aqui. Não é fácil você ter ações na Bolsa de Nova Iorque por toda a checagem que é feita pra colocar lá Nogueira Incorporation. Então, eu acho que isso é bom. Tem que ter trava, fiscalização. Isso é importante. É importante.